Apoio tapeçaria dos amigos de DORTEC, soluções e serviços, KS, sonorização e eventos. O jogo estava de 6 para 3, agora está 6 para 2. 6 para 1 agora o jogo. 3 para 2. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. Ai! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai! Ai! Tio Billy, que é a Vila Campeão. Beleza, garoto?